Olá famílias! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 dicas simples e grátis para trazer conforto e bem-estar para a mamãe principalmente depois da chegada do bebê. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então vamos lá gente, a gente sabe que depois da chegada do bebê existe uma fase de muita adaptação da família, em que toda a rotina está se ajustando e a mamãe muitas vezes se vê ali sobrecarregada, tentando descobrir esse novo papel, tentando se enxergar ali tentando se reencontrar nesse turbilhão de emoções e de adaptação dessa nova rotina que está se estabelecendo Então aqui a gente queria trazer algumas dicas, gente, bem simples, bem aplicáveis para que você possa inserir no dia a dia aos pouquinhos um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de leveza e um pouco mais de autocuidado no seu dia a dia Então a primeira dica, gente, é tome um pouco de sol por dia, alguns minutinhos mesmo O sol traz essa sensação de bem-estar, de saúde, ajuda na nossa vitamina D, ajuda também na nossa imunidade Então se você tem uma janela na sua casa que bate um pouco mais de sol, se você tem um jardim, né? Ou se você consegue mesmo sair sozinha ou com bebê, né? Pode ser mesmo com bebê pequenininho, no ambiente aberto, como uma praça, por exemplo Vá até ela, né? Tome ali 10, 15 minutinhos de sol diariamente, que isso ajuda também na sua sensação de bem-estar A segunda dica eu também adoro, confesso que pratico bastante aqui em casa, que é andar descalço Pode ser na sua casa, se você tiver uma grama, melhor ainda Se você tiver uma casa na praia, né? Tiver ali condição de andar na areia também, também é excelente O importante é ter esse contato com o chão, sabe? Contato com a terra Justamente pra que a gente possa se reenergizar Eu acho que isso é uma coisa que faz bastante também diferença, sabe? Aterrar ali os pés no chão, acho que também trazem bastante essa sensação de bem-estar Dica de número 3 é se hidrate, gente Tome bastante água, tome bastante líquidos Eles vão ser muito importantes, inclusive, na sua produção de leite, pra sua amamentação Se alimente também com alimentos que possam te ajudar nessa hidratação Como melão, como pepino, morango, alface Alimentos ricos em água, que ajudam também nessa hidratação E na retenção dos nossos minerais, tá? Essa hidratação também vai ajudar na sua energia, na sua disposição Assim como a sua nutrição, né gente? Assim como a gente fez durante a gestação É muito importante a mamãe se alimentar bem, né? Comer alimentos nutritivos, balanceados, ricos em nutrientes Isso também ajuda na energia, isso também ajuda na disposição Ajuda o corpo a se recuperar nesse pós-parto Então procure cuidar da sua alimentação e dos seus nutrientes Se necessário, né? Converse com a sua médica pra que você faça algum tipo de suplementação A próxima dica também é bastante simples Eu adoro e pratico muito aqui em casa Que é abra um pouco as janelas, deixe o ar entrar, né? Deixe trocar o ar da nossa casa, o ar fluir Isso é bem importante também Ai Tati, mas entra muito pó e depois, né? Eu vou ter que cuidar disso, eu vou ter que limpar E a agenda já tá uma loucura, prefiro deixar fechadinho Não tem problema, gente Faça aquilo que você, né? Entenda que é melhor pra sua rotina Mas às vezes você abrir essa janela por 10, 15 minutinhos, sabe? Só pra circular mesmo o ar, trocar o ar Às vezes o ar fica muito tempo dentro de casa Isso também não é legal pra sua respiração Pra sua saúde, pro seu bem-estar Então permita que esse ar circule E isso vai ser muito bacana também A nossa próxima dica também tá relacionada a essa questão expiratória, né? A sua saúde, ao seu bem-estar Mas não necessariamente precisa ser você, tá gente? Que é não deixe acumular pó dentro de casa Às vezes você passar um aspirador ali Também garante uma saúde melhor pra toda a família, né? Porque às vezes fica também esse pó no ar Que pode também levar a alguns problemas respiratórios Enfim, a outras doenças E também acaba minando ali o seu bem-estar Se você tiver uma funcionária Alguém que possa te ajudar também A passar um aspirador Deixar a casa sempre limpinha Isso também vai facilitar, né? O seu bem-estar Outra dica bacana é Fique longe do seu telefone Eu sei que isso também parece difícil Porque muitas vezes a gente tá ali conversando com as pessoas Inclusive com as pessoas que estão nos ajudando Que querem notícias Querem saber como é que a gente tá É um lugar de distração também muitas vezes Pra descansar a cabeça E se for essa a sua intenção também Faça isso Porque eu acho que também é bom, né? Não só a gente cuidar fisicamente Mas mentalmente também descansar Às vezes a gente entrar no Instagram ali E ficar vendo algumas coisas mais bobinhas Também é ótimo pra descansar a cabeça Mas sempre que possível também Deixa um pouquinho do seu telefone de lado Pra que você possa fazer outras atividades também Que te façam bem, sabe? Às vezes ler um livro Às vezes tomar um chá Às vezes fazer uma meditação Às vezes ouvir uma música Tudo isso também pode te fazer bem, né? Às vezes a gente fica ali muito tempo no celular também O celular é um lugar, né? Que causa um pouco mais de ansiedade Um pouco mais de estresse Muita informação Deixa o nosso cérebro um pouco mais ativo Então principalmente na hora de dormir Mas se ao longo do dia você também tiver os seus momentinhos, sabe? Pra responder uma mensagem Responder o seu e-mail Não ficar ali o tempo todo no celular Quando você tá sem o bebê Também você consegue descansar E fazer outras atividades mais prazerosas pra você A próxima dica Ela é quase óbvia E talvez uma das mais desafiadoras nesse começo Que é descanse, né? Procure dormir Procure fazer com que o seu corpo descanse, né? E possa se recuperar Eu sei que essa é uma atividade complexa de fazer nesse início com o bebê Mas se você tiver ajuda, né? Seja alguém que possa ficar com o bebê, né? Sua sogra, sua mãe, uma amiga Peça ajuda, gente Muitas vezes a gente não pede As pessoas estão muito mais disponíveis Do que a gente imagina Às vezes uma amiga Amiga, quer vir aqui tomar um café E ficar com o bebê, né? Uma horinha pra eu descansar Sua mãe, sua sogra, uma funcionária Alguém que possa te ajudar Aproveite pra descansar Se você conseguir revezar durante a madrugada Com o seu marido Ou se você amamenta, né? Aproveite pra compensar um pouquinho durante o dia Tentando tirar uma sonequinha ali Se alguém puder ficar com o bebê Cuide desse descanso E lembre-se que essa é uma fase que vai passar, gente Vai passar É uma questão de tempo mesmo Da rotina se ajustar Pra que você consiga organizar de novo a sua rotina de sono Ela não será como antes Mas ela voltará a ser mais parecida Do que com o que ela já foi um dia Outra dica importante é Tire um break Tire um momentinho pra você Se coloque na sua agenda Por mais difícil que isso seja Isso pode ser no momento que o bebê estiver dormindo Que o bebê esteja fazendo uma soneca Ou ao longo do dia Se você tiver alguém que possa ficar um pouquinho com o bebê Encontre qual é a sua atividade Ela é diferente da minha Com certeza Que te faz bem Que te faz feliz Que te dê essa sensação de bem estar Às vezes é Vou sair Vou na manicure fazer a unha Vou chamar a manicure aqui em casa Pra fazer a unha Vou chamar uma pessoa pra fazer uma drenagem Vou fazer uma meditação Vou fazer uma aula de beat tênis Quando o médico te liberar Encontre a sua atividade de prazer e bem estar Coloque ela na sua agenda Coloque como sua prioridade Cuidar de você Às vezes é tomar um banho mais demorado Fazer um skin care Fazer uma hidratação no cabelo Colocar uma roupa mais gostosa Sabe? É fazer aquelas pequenas coisas no dia a dia Que te fazem bem E se organize e se planeja Pra que você possa cumpri-la Isso com certeza vai te trazer bastante bem estar A próxima dica Ela não necessariamente vale pra todo mundo Você tem que entender se ela funciona pra você Mas existem muitos estudos que dizem Que a gente comer proteína de manhã Ajuda muito na disposição Na energia do dia Então claro, né? Você pode conversar com o seu médico Com o seu nutricionista Entender aquilo que te dá mais energia no seu dia E fazer esse teste pra ver se funciona pra você Mas a quendinha aqui faz bastante diferença também Na nossa energia ao longo do dia Que com certeza vai ser importante pra essa fase também E pra gente fechar Gente, uma tecnologia intrínseca Ancestral Que já vem com a gente É gratuita É simples E não conheço nada melhor Pra gente relaxar Pra gente voltar pro nosso centro Que é respirar Se atente a sua respiração ao longo do dia Ela tá mais ofegante Ela tá mais rápida Ela tá regulada Se você puder parar ao longo do dia Pra fazer algumas respirações conscientes Só às vezes de parar um pouquinho Prestar atenção na sua respiração Respirar três vezes mais fundo ali Você já volta pro seu centro É impressionante o poder que isso tem Como você pode ir rapidamente ao longo do dia Para algumas vezes pra fazer isso E como isso vai ajudar também A minimizar o estresse A trazer uma sensação de mais bem-estar De mais presença pra você nessa fase também E lembre-se sempre que é uma fase Vai passar A rotina vai se ajustar E pouco a pouco Tudo vai ficando mais fácil Essa foi as nossas dicas de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like O seu comentário E a gente se vê na semana que vem Tchau, tchau!